Como você saiu? Acho que alguma coisa terrível aconteceu com a sua amiga Bonnie. Não se preocupe, meu amor. Eu nunca machucaria você. Já fez muito. Eu já fiz mais do que isso. Eu mostrei gentileza. Perdão. Piedade. Por sua causa, Caroline. Foi tudo por você. Tempos desesperados, eu entendo. Tá fazendo o que aqui? Pra começar, não tô julgando você. Apesar de você estar determinada a beber, eu acho que eu te recomendo algo mais limpo. Maravilha. Você me mostrou. Não devia estar perseguindo o Tyler até o fim do mundo? Ou ainda tem algum sonho ou esperança que queira destruir aqui? Depende. Você sabe onde é que tá o jovem brutos? Eu sei onde ele não tá. Comigo. Ele passou a casa pro Matt. Então, ele se foi pra sempre. Tyler dedicou a vida a me matar. Não pode me odiar por expulsar ele daqui. Eu posso sim. E eu vou. Agora, se não se importa, quero voltar pra minha raiva. Vai embora daqui. Na verdade, fui eu quem chamou. Precisamos de ajuda. Acho que Silas está em Mystic Falls. No que estamos procurando? Bom, se o Shane estava trabalhando com o Silas, podia estar ajudando a planejar o próximo passo. Onde? Na lista de maldades? Roubar sangue, fazer três massacres, pegar roupa na lavanderia. Na verdade, não pega. Nós, os grandes vilões, mandamos serviçais pegarem a roupa, essas coisas. Por que ele é necessário mesmo? Não sabemos o que o Silas pode fazer. Então, se eu tiver que ficar cara a cara com ele, um híbrido original que não pode morrer, pode ser muito útil. Além do mais, Stephanie e eu trabalhamos bem juntos. Pelo menos trabalhamos nos anos 20. Ah, só tenho um detalhe. Minhas emoções estavam desligadas. Por isso, você era mais divertido. Assim como Damon deve estar se divertindo muito com a Helena sem emoções em Nova York. O meu irmão sabe o que está fazendo. Sabe, é? Não subestime a atração da escuridão, Stefan. Até os corações puros são sugados. Foram dois massacres. O rancho do pastor Yang é aqui. A antiga adega dos Lockwood, onde você acabou com 12 dos seus híbridos, é aqui. Segundo o livro, o triângulo da expressão é equilátero. Colocando aqui. Alguém faltou a aula de geometria. Há, na verdade, dois lugares em que o terceiro massacre pode acontecer. Você não me deixou terminar? E aí, alguma notícia? Achou a Bonnie? Não, mas eu falei com o pai dela. Acho que eu achei o Silas. Eu quero ver onde estamos. Quando nos separamos, você tinha a opção de ir com o Stefan. É, e deixar a vida da Bonnie nas suas mãos? Muito ruim. Você pelo menos sabe ler mapas? Sei, sabe quem me ensinou? O amigo Fernão de Magalhães. Nossa, você tinha um amigo? Ele era atraído pelas trevas também? Eu estava me referindo a Damon e Helena quando eu disse isso, mas parece que tocou você também, né? É porque não é verdade. Não tem nada atraente na escuridão. É mesmo? Então você nunca sentiu atração por alguém que é capaz de fazer coisas terríveis e por algum motivo só se importa com você? Eu fiz uma vez quando achei que valia a pena. Mas acontece que algumas pessoas não têm jeito. Pessoas que fazem coisas terríveis são apenas pessoas terríveis. Ei. Ei. Parece que você precisa de consolo. Por que não acha algo menos terrível para se identificar? Recebi as zilhões de mensagens. É bom ser caso de vida ou morte. Vai embora. Klaus. Cadê você? O que aconteceu? Eu preciso de mais tempo. Para de me perseguir! Eu estou te perseguindo? Eu estava organizando três comitês diferentes de baile e você ficou me chamando. Caroline? É você mesma? Então me prova. Olha, eu não sei se é um tipo novo de paquera, mas é péssimo. E eu tenho uma coisa mais importante para fazer. Espera. Por favor. Silas, ele me acertou com a estaca do Carvalho Branco. Tem um pedaço preso aqui dentro de mim. Por que o Silas atacaria você? Eu não estava em posição de fazer perguntas. Basta dizer que eu estou ferido. Então você pode entender por que eu te liguei. Você expulsou o Tyler da cidade. Matou a mãe dele. E acha mesmo que eu viria a te ajudar? Se eu morrer, você, Tyler, todos os seus amigos morrem comigo. O que quer que eu faça? É muito simples. Eu preciso que tire a estaca de mim. Como é que você acha que merece a minha amizade quando você não fez nada para isso? Escuta uma coisa. Eu não vou ceder a sua pressão nem de ninguém. Qual é o seu problema, Klaus? Eu estou aqui ajudando depois de tudo o que você fez. E você ainda não consegue fazer nada por mim? Que droga! Eu sinto muito por você. Não me dê as costas! Eu devia ter te dado as costas há séculos! A dor passou. O que? A dor. A dor passou. Droga! Nunca esteve aqui. Ele entrou na minha cabeça. Selas... Entrou na minha cabeça. Você tirou a minha mente dele. Você me trouxe de volta, Caroline. De todo mundo, se Selas consegue fazer você pensar que está morrendo, o que ele pode fazer com o resto de nós? Usei o alvejante todo. Ei, ei! Obrigado. Você me ajudou. Ok. E se você precisar de alguma coisa, não liga para mim. Eu tenho que planejar um baile. Amigos? Fechado? Vai deixar o Tyler voltar para a cidade? Você deve ter notado que eu não estou exatamente correndo o mundo atrás dele. Klaus! Klaus! Você não está me ouvindo? É claro que eu ouvi, Caroline. Eu acho que toda Mystic Falls ouviu. Eu não quero companhia. Olha, eu lamento que esteja com problemas pessoais, mas eu tenho uma crise nas mãos. A Helena roubou o meu vestido do baile. Eu fui buscar e a tintureira disse que outra pessoa tinha buscado. E quando eu perguntei quem, ela disse que não se lembrava. Acorda! Acabou a verbena na torre de água. Ela foi hipnotizada. Não tem graça. Eu sei, eu sei, eu sei. Então para de rir. Olha, eu sei que o baile não é importante para você, mas é importante para mim. achar outro vestido está dentro das suas incríveis capacidades como vampira. Não, mas eu não quero outro vestido qualquer. Eu quero ficar bonita. Nível princesa Grace de Monaco, entendeu? Então, pode, por favor, entrar no depósito horripilante onde você guarda os tesouros da sua família e me arranjar alguma coisa de calibre real. Valeu a pena? Ver o sorriso dela? Fazer o sonho dela se realizar? Responde. Então, valeu a pena? Com o interesse comum de dar a Caroline a noite da vida dela, eu vou te dar cinco segundos antes de arrancar seu coração do peito. Cinco Quatro Três Caroline, eu vou ficar num dos meus lugares favoritos no mundo. Cercado de comida, música, arte, cultura. E eu só consigo pensar como eu quero mostrá-lo para você. Talvez um dia você me deixe. Ele quer dar ela para a Helena. Espera mais um pouco. Caroline está ligando para o Klaus de novo. Stefan, passamos do ponto de qualquer coisa. Você quer que eu faça o quê? Que fique aqui olhando ele morrer? Que vou obriga a tomar a cura? Stefan! Lembra de nós, Caroline? Não! Tem muito mais desses por aqui. Quem é o próximo? Faço isso o dia todo. Como chegou aqui tão rápido? Eu já estava a caminho. Recebi seu convite de formatura muito sutil. Acho que eu estava esperando dinheiro. Isso? Ou um frigobar? Eu ia oferecer uma passagem de primeira classe para ficar comigo em Nova Orleans. Mas eu sabia qual seria a sua resposta. Então optei por uma coisa que sei que você vai aceitar. Tyler está livre para voltar a Mystic Falls. O quê? Ele é seu primeiro amor. E eu pretendo ser o último. Demore o tempo que demorar. Meus parabéns, Caroline. Vamos sair daqui? Antes que doze híbridos resolvam procurar briga. Amém. Eu coronar Balea. Vamos może que se veja? Vamos, vamos. No. Vamos. iserForce. Vamos. Vamos.